Olá pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é ganhei presente. É, tem surpresa aí pra vocês. Surpresa pra mim, porque eu não sabia, né? Então meus pais aí me deram um grande presente aí. Fiquei bem surpresa, né? Coisa mais lindera do que eu queria. Tem também nesse vídeo, tem a comemoração minha e do meu esposo de 10 anos junto. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês aí. Espero aí que vocês gostem. Fiquem aí pra assistir, não troque aí, né? De canal. Fique aqui e assista até o final que tá bem legal. Você que é novo aí, já lhe peço que se inscreva no canal, comente, compartilhe, deixa o joinha aí pra me ajudar. Então, bora lá pro vídeo que hoje tá bem legal esse vídeo. Então, vamos pra lá. Chegou aqui a entrega, o presente aí que eu ganhei aí dos meus pais, ó. Esse aí foi o presente. Depois nós vamos montar. Aí. Só gratidão. E aí, meninos, quem é que veio aqui me visitar? A minha pequenininha, filhadinha Alice? Sim. É, veio visitar a linda e o vovô e a vovó e o Dindo? Sim. Oi, Dindo. Dá um oi pras meninas. Dindo. Dá um oi pras meninas, então, primeiro. Oi, meninas, Diz. Oi. O que você ia ter a falar? Eu ia falar que eu ia ficar um pouco aqui. Ah, vai ficar só um pouco? Não, a mãe vai me buscar depois. Ah, tá bom. Mas eu vou ficar aqui. Deixa a Dindo e a linda o Dindo. Não, a vovó agora. Eu vou lá com o Dindo. Tá. Bom, meninas, eu tô aqui na casa da minha mãe. A minha mãezinha que vocês já conhecem. Então, oi pra meninos aí. Oi, ela. E o meu papai que me deram lá o presentão, né? Que chegou aí, que vocês viram. O presentão. Agora eu vou mostrar meu pai pra vocês. Pai. Dá um oi aqui pro pessoal. Esse é meu pai. Que me deu aí o presente. Vou mostrar pra vocês o que que é depois. Meu pai é um pouco tímido, pessoal. Não vou falar muito. A mais faladeira ali é a minha mãe. Né, mãe? É assim mesmo, eu não falei assim. Tô aqui na casa da minha mãe. Bom, pessoal. Já trouxe pra cá o sondo aqui pra casa, ó. Daí agora a gente vai montar. Eu e o meu esposo. Vamos montar ali. E aí, amor, dá um oi pro pessoal. E vamos montar, né, amor? Nosso presente. E aí, quem é que tá aí também? Quem é que quer aparecer, que falou? Eu. Eu. Vamos lá. 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 Vamos lá.